No início do exame, o candidato deverá apresentar um documento com foto ao examinador. Após a autorização, o candidato deverá fixar o capacete à cabeça através da cinta jugular rente ao pescoço e abaixar a viseira. O candidato deverá levantar o pezinho da motocicleta e empurrar o veículo até o ponto de início. Ao chegar no ponto de início, o candidato deverá abaixar o pezinho da motocicleta, montar no veículo e não esquecer de levantar o pezinho novamente. Primeiramente, ligar o veículo, engatar a primeira marcha, seta para a direita com antecedência nos indicadores de direção e iniciar o percurso. Após a conversão à direita, o candidato deverá desligar a seta. O candidato fará duas rotatórias em formato de 8 com uma parada obrigatória, pé direito no freio e pé esquerdo no chão. Ao concluir as duas rotatórias, o candidato fará o zigue-zague, o slalom. Ele vai entrar pelo lado esquerdo do cone, são quatro cones apenas, e ao concluir o zigue-zague, dará a seta para a esquerda com antecedência. Não esquecer que, após concluir a conversão, desligar a seta. Fará duas curvas de 90 graus em formato de L. Terá que parar obrigatoriamente mais uma vez, pé direito no freio e pé esquerdo no chão. Pará a prancha, passando a segunda marcha obrigatoriamente sobre ela, parando com o pé direito no freio e o pé esquerdo no chão. Troca de pé, coloca a primeira marcha novamente, volta o pé direito no freio e continua o percurso. Você chegou ao término do percurso. Parabéns, você está aprovado.